Fala pessoal, beleza? Aqui com vocês, Wagner, Alex e juntos somos a X-Mecânica! E aí, como é que tá Wagner? Tá gostando da X-Max? Como que tá? Pega a X-Max aí, pega a X-Max aí. Aqui, ó, pega a de baixo aqui, ó. E aí, tá top essa pinça? Essa aqui, ó, entra em centra, pega a bobina de Honda e tudo mais aí, mais um pouco. Essa semana o cara comprou uma dela e ele colocou no C3, cara, que sinal lindo! Sinal top, tá aparecendo pra vocês aí o sinal dele aí, ó. No C3 ficou top, né? E aquela bobina do C3 é bem chata de pegar e o cara conseguiu pegar um sinal maravilhoso aí. E galera, hoje eu quero falar pra vocês também assim, ó. Ó, pode ver, ó. Ó, eu tô uniformizado. O Wagner tá uniformizado. Isso muda a tua vida na tua oficina. Muitas das vezes eu vou ver uns vídeos meus do passado e eu vejo que eu tô com a camisa normal do dia a dia, né? E aí eu vejo o quanto mostra a... Vamos supor assim, ó. O antiprofissionalismo. Não parece uma empresa. Quando o cliente pisa no pé da tua oficina e todos vocês estão com uma camiseta, estão uniformizados. Tipo, algum de vocês trabalha com a esposa de vocês também, aí tá lá o filho de vocês, a esposa de vocês, todo mundo uniformizado, né? O que acontece? Fica muito bacana, entendeu? Então assim, por isso que eu vou deixar pra vocês aí, ó, o contato do Ângelo, tá? Porque o Ângelo, ele faz as minhas camisetas num preço muito bacana, tá? Então assim, ele não faz só camiseta, ele faz também camisetas, xícaras, canetas, muitas coisas ele faz ali pra tua oficina. Então quando o cliente chega na tua porta e ele vê vocês aí, a equipe de vocês uniformizado, o teu cliente tem uma credibilidade e ele cria uma visão diferenciada dessa oficina. Ele vai ver que não é uma simples oficina, é a oficina, tá? Vamos virar a câmera aqui, ó. Olha aí, ó, chegou pra mim aqui, ó, hoje essas camisas aí, olha aí, tá vendo? Tudo meus uniformes, cara, tá? Tem um uniforme aqui que eu uso mais pra gravar vídeo, tem um uniforme que eu uso pra o trabalho no dia a dia, tá? Tá tudo aqui, ó, tá? Camisetas que eu sempre tô pedindo para o Ângelo aí, duas vezes por ano, né? Duas vezes por ano, eu encomendo novas camisas com ele. E cara, é muito barato, tá? É muito barato, tu não precisa fazer nada. Tu só precisa chamar ele nesse WhatsApp, mandar o teu logotipo da tua empresa, tá? Mandando o logotipo da tua empresa, ele vai estampar na camisa de vocês aí, do jeito que vocês desejavam. Ó, eu quero o nome não sei o que na frente, eu quero o nome atrás, eu quero o nome na manga. Ele vai fazer pra você. E ainda por cima, aquele presentinho de final de ano, época de festa que tu quer dar para o teu cliente, ó, uma canetinha, tá vendo? Olha que bacana, ó, tá vendo? Ex-mecânica, canetinha show de bola, ó, que ele fez aqui, ó. Transdutores, né? Treinamento e transdutores. Cara, muito top, ó, muito top mesmo. Ângelo, eu só quero te agradecer aí por tudo aí, tá, meu irmão? Deus te abençoe grandemente mesmo aí. É, e galera, do conforto da tua casa, tu chama ele aí e ele faz pra você, bota no correio, chega na tua oficina. Cara, pode depositar o dinheiro na conta do Ângelo aí. Ah, o Ângelo vai dizer, ó, pra fazer essas camisas vai ficar 200 reais. É, pode depositar o dinheiro na conta dele. Qualquer prejuízo que ele der a você, pode pegar esse vídeo, entrar em contato comigo e falar, ó, chamei o Ângelo lá, fez pra mim lá, não prestou, ó, esquece. Tá, Alex, me deposita meu dinheiro de volta aí, eu gastei com ele lá, 200 reais, tá? E aí, eu vou reembolsar você. Eu pago o prejuízo que o Ângelo te der aí, tá? Porque o cara é nota mil. Olha aí, ó. Camisetas, bem feita, show de bola, tá? Ó, vou abrir uma aqui pra vocês verem, ó. Abri aqui, ó. Abri uma azul dessa aqui, que eu nunca usei dessa aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Vamos abrir aqui uma. Olha aí. Olha que maravilha. Ó. É um carinho que ele tem, cara. Ó, eu carrego o nome Hantec na minha camisa. Não ganho nada da Hantec, tá? Hantec não quer nem saber quem é eu, mas é um amor que eu tenho por esse aparelho aqui, tá? Olha aí, ó. Tá vendo? Olha o material que ele faz aqui, ó. Estampado. É um negócio de outro mundo, cara. Aqui na manga da camisa, ó. Ó. Olha aí, tá vendo? Ele vai nos mínimos detalhes, cara. Ó a bandeirinha aqui, ó. Que bacana. Ó. Olha aí. Show de bola. Então, o Ângelo, pra mim, aí, em questão de uniforme na oficina, pode pedir pro Ângelo, tá? Porque tu vai uniformizar aí, ó, teu filho, tua esposa, tá? Tua equipe, de forma muito barata, prática, sem tendo de cabeça. Beleza? Então, é isso aí. Vamos continuar aqui no vídeo. Aqui, pessoal, ó. Nós estamos com a pinça do MT Pro, tá? Pinça cópia pro MT Pro. Nós fabricamos pra seis cilindros, pra oito cilindros. Vai do teu gosto aí, tá? É... Nós sabemos que tem centelhas, né? Bobinas com centelha positiva e negativa. Então, se vocês for observar aqui, ó. Na nossa pinça de um lado, nós estamos com a marcação vermelhinha, tá vendo? Aqui desse lado, você pega a centelha negativa... A centelha positiva. Aquelas que dão o sinal pra cima. Aquelas centelhas negativas que dão o sinal pra baixo, Nós temos do outro lado, o lugarzinho verde, ó. É só virar a pinça pro contrário, tá? Olha aí, ó. Tá vendo? Então, você colocando assim, você pega sinal negativo. Se tiver investido, é só você virar a pinça, que a própria pinça investe o sinal. E hoje nós vamos estar colocando aí, como eu já falei pra vocês, no Kia Sorento, pra gente estar fazendo uns testes aí pra vocês, pra vocês verem como essa pinça é funcional, tá? Essa aqui tá indo pro Charles, lá em Manaus. Beleza? Pinça, pinça, show de bola. E aqui tá a pinça de secundário Diz, tá? Também pro MT Pro, tá? Aqui nós temos duas azul e duas vermelhas, tá? As vermelhas são positiva, centelha pra cima. As azuis são de centelha negativa, centelhas pra baixo, tá? Só desconectando assim, ó, com o pino banana, engate rápido. Você terminou de usar, você pode destacar, ó, e guardar as pinças separadas do cabo, tá? Ela já vem a continha de você encaixar no cabo de vela, tá? Funciona perfeitamente. E tá aí, ó. Essa aqui também tá indo pro Charles ali em Manaus, né? Logo ali, né, galera? Bem ali, bem longinho, né? Um abraço pro Charles aí. E nós temos também aqui, ó, nós temos aqui também o lançamento, né? A super novidade, uma pinça super, super, super fina, tá? É a X-Max, né, galera? Pra você colocar nos lugares mais difíceis, acesso pra capturar sinais aí, ó. Essa pinça, deixa eu mostrar só uma. Essa pinça aqui é muito top, pinça finíssima, com uma dobradiça pra ela ficar mais fácil, ó. Pra você capturar o sinal, você pode dobrar que ela não quebra, tá? Tá? Fininha, olhando de lado, a gente vê que a pinça tá bem fininha mesmo, ó. Bem fininha. Top demais. E aqui, essa aqui é pra pegar qualquer tipo de bobina, tá? Qualquer tipo de bobina que você quiser pegar com essa pinça aqui, você vai conseguir. A X-Max, tá, galera? É uma pinça que ela pega também aqui, ó. Nessas bobinas, tá? De cabo de vela. Não você colocando no cabo de vela, não tenha precisão. Você vai colocar diretamente nas torres aqui, ó. Correspondente à bobina, tá? Ó. Nessa bobina aqui, você pode colocar aqui, ó. Ó. Você colocando aqui, ela já pega sinal. Aqui, ela já vai pegar. Você colocando ali embaixo, ó como é difícil o acesso ali. Quer ver, ó? Deixa eu acender a lanterna aqui, ó. Ó. Vamos colocar ali, ó. Lá no acesso, ó como ela entra, ó. Tranquilo pra você colocar ali embaixo também. Então, com essa pinça também, você consegue testar as bobinas DIS e além das bobinas COPE. Dica pra vocês aí, é os mais novos lançamentos da X-Mecânica, tá? E também, nós estamos tendo também, ó. O lançamento da nossa canelinha pro transdutor de compressão, tá? Eu tô fazendo bem caprichado pros transdutores da X-Mecânica, tá? Ó. Encaixando, show de bola, tá? Olha aí. Pra dar um sinal perfeito, tá? Tanto no MT-PRO, quanto no 674, Raven, seja lá qualquer osciloscópio que você usar aí, tá? Ela já vem com M12 direto na canelinha, tá? Aí, se você for usar a M14, é só você fazer o rosqueamento aqui e tá tranquilo. E essa aqui, ó, é a mais comprida que eu fiz intencionamente pensando naqueles veículos Renault, né? O Renault Sandero, que tem ali uma vela com um sextavado M14. Muito difícil o acesso ali. Então, com essa canelinha aqui, você vai conseguir fazer transdutor de compressão também ali no Renault Sandero tranquilo, tá? Pra quem já tem o transdutor de compressão da X-Mecânica, só comprar ela com esse adaptador e com esse engate rápido aqui. Se caso você tiver o transdutor de um outro fabricante e queira pedir também, só encomendar pra gente aí a canelinha pra engate rápido que a gente fabrica também aí, tranquilo. Beleza? Estamos usando aqui a pinça, ó, pra medir as bobinas desse Kia Sorento aqui, ó. Ó. Tá colocando aqui em cima da bobina, tá vendo? Nós vamos testar a bobina 1, 2, 3 e 4, tá? E eu vou mostrar pra vocês o sinal na tela, beleza? Já volto com vocês aí, ó. Aí, pessoal, exibindo o sinal na tela da bobina 1, tá? Esse é o sinal da bobina 1, medindo com a pinça X-Max aí, tá ok? Vamos mudar pra bobina 2. Bobina 2. Tem um leve, né? Um leve encurtamento, mas é bem pouco, né? Não dá nem pra considerar aí. Vamos pra bobina 3. Sinal na bobina 3. E eu quero que vocês observem que eu tô usando uma escala de 2 volts por divisão, tá? 2 volts por divisão, tá? Vou colocar aqui em X-1000. Voltagem máxima. Olha aí, tá? Ó os quilovolts da bobina, tá ok? Agora vamos colocar na bobina 4. Bobina 4, tá ok? Você vê que o sinal tá padrãozinho aí, né? Vamos botar aqui o cursor, ó. Tipo vertical, ó. 1.67 na bobina 4. Tá vendo? Vocês observam que tá dando uma leve encurtada aqui na... Ó, pouca coisa, tá vendo? Mas já tá dando uma encurtadinha aí já, ó. Ó, tá vendo a diferença, ó. Ó. Tá vendo? Tá dando uma encurtadinha até razoávelzinho aí. Vamos colocar aqui no... Ó. Ó, a 3 agora. A 3 não, a 2. Na 2 ele já fica bem melhor, tá vendo? Na 2 já fica bem melhor. Dá uma encurtadinha também, mas é bem pouco. Vamos aqui na bobina. Na bobina 1. Também tá bacana, tá vendo, ó. A bobina 1. Tá vendo, ó. Isso aqui é um defeito... Um... Um defeito pequeno que não dá pra se levar em conta, né? Falar, ah, tem... Tem defeito, não tem defeito, né? Tá bacana aí, ó. Beleza? Ó que bacana aí. O MT-PRO Nós tá usando o canal pedido por ele, né? Que é o canal 8 e o canal do Trig. Tá? Aqui, ó. A pinça tá colocada aqui em cima das bobinas. Essa pinça, de um lado, ela dá o sinal positivo. Do outro lado, já dá o sinal negativo. Tá? Então, é uma pinça que ela faz duas funções. É uma pinça positiva e, ao mesmo tempo, uma pinça negativa. Ou seja, tem veículo que tem bobinas negativo. Então, você vai conseguir pegar com essa pinça. A maioria é com bobinas positivas, como é o caso dessa aqui. Então, a gente vai pegar com a pinça também tranquila. Tá? Aqui, ó. Nós estamos usando a pinça cópia como Trig colocada aqui no cilindro 1. Tá? No cilindro 1. E aqui vamos na nossa tela. Aqui na nossa tela, o sinal já tá rolando aqui, ó. Bacana, pegando as bobinas de uma única vez. Vamos clicar aqui, ó. Tensão secundária. Vamos clicar inicial. Iniciou a captura dos sinais. Tá aí rolando na tela aí o sinal bacana. Aqui nós temos a marcação de cada bobina, né? Esse carro aqui, a gente tá vendo aqui, ó. Tensão de disparo, ó. Tem um cilindro ali com a... Uma diferenciazinha aqui no pico de centelha. Tensão de combustão, tá? O tempo de carregamento tá bacana pra todos. E o sinal tá aqui, bacana. A gente pegando as turbulências aqui, ó. No tempo de queima. Bacana. Olha aí. O residual da bobina de forma bem show de bola. E essa é a pinça cópia fabricada diretamente pro MT Pro aí. Beleza? Aí o sinal bacana. Agora nós só vim aqui, ó. Clicar aqui, ó. Parar. Depois nós voltamos aqui. Análise. Tá? Esqueçam que a ferramenta não vai fazer análise pra você, tá? A gente tá vendo aqui mais ou menos só o sinal. Essa parte aqui é análise. Você já sabe, né? Ele não vai te dizer, olha. Depois que ele terminar a análise aqui, fala assim. Troca a vela do carro. Troca a bobina. Troca cabo, né? Graças a Deus não existe essa ferramenta. Senão nós vamos morrer de fome. Ainda bem que a ferramenta, ela faz o... A captura do sinal e a gente... E depende da gente, né? Do nosso conhecimento pra analisar o sinal. E saber se tem defeito ou não. Tá? Aí o sinal tá aí na tela. Clicar aí, o sinal fica passando. Foi gravado 994 páginas. Nós podemos fazer mudanças assim, ó. Colocar os quatro sinais de uma vez. Pode colocar dessa forma. Colocar assim, ó. Um acima do outro. Pra gente verificar o sinal. Olha aí que bacana. A anatomia do sinal, a gente vê que basicamente tá igual, né? Só esse cilindro aqui a gente percebe que ele tá dando uma leve encurtada maior. Que é o cilindro 3, conforme a gente viu ali no Rantec. Né? No Rantec a gente viu que tem um defeito maior no cilindro 3. E vamos colocar assim também, ó. Um sobre o outro também. Olha aí. Sinal bacana. E a gente colocando aqui justamente o cilindro 3, ó. Ele tá com o pico de centelha mais baixo. E ele dá um encurtamento maior. Um encurtamento mais visível. Né? A gente colocar aqui em cima, ó. A gente vê ali os gráficos. O cilindro 3, ó. A gente tá vendo aqui, ó. Cilindro 3. Também aqui. Tá? Todos deram 5, ó. Só o 3 deu 4,5. Tá? Aqui, ó. O cilindro 3 também, ó. Que é o tempo de queima, ó. Que é a tensão de faísca que ele chama, né? O tempo de queima dele. Deu uma tensão ali mais baixa do que os demais, ó. 1,7, 1,7, 1,7. Só ele que deu 1,6. É um defeitinho bem pequeno, né? Mas não deve ser basicamente nem levado em consideração, né? É bem mínimo. Bem tranquilo. Tanto que nem interfere no funcionamento do veículo. Tá? As páginas aí acabou. Se a gente voltar ali, ó. Na parte de osciloscópio, ó. O legal do MT Pro é isso aqui, ó. Além de você poder passar assim, ó. Poder passar um buff desse tamanhão assim, ó. Na parte de osciloscópio. A gente pode também, ó. Fazer o seguinte, ó. Deixa eu desligar esse carro aqui. Aqui a gente pode configurar desse jeito, ó. Vamos mudar aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Você pode ver o sinal ampliado, ó. Vou pegar assim o sinal. Olha aí, tá vendo? Você pode ver o sinal ampliado, ó. Tranquilo, ó. Tá vendo? Vai passando, ó. E você vai vendo os sinais, ó. Ó. Vamos esperar chegar outro aqui. Aí. Tá vendo aí, ó. O sinal aparece. Então, o bom do MT Pro aí. Você pode mudar o tempo também, ó. Botar um tempo assim, ó. Pra você ver o sinal menorzinho. Ó. Você muda aqui, ó. Depois que o carro tá desligado. E ele não perde qualidade. Isso é que é bom. No aparelho. Tá vendo? Ó. Vamos botar aqui, ó. Em 100 milissegundos, ó. Tá vendo? A gente vendo dois sinais de uma única vez, ó. Em 100 milissegundos. Ó. Podemos colocar em 200 milissegundos e nós ver todos os sinais na tela. Beleza? Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui com vocês aí. É só pra apresentar pra vocês as duas pinças. Nossa aí da X-Mecânica. Tanto a pinça de... Cop para o MT Pro. Temos a pinça Trig também na mesma construção. E também a pinça... X-Max também. Que aí é pra qualquer tipo de aparelho. E essa pinça também, fabricada pro MT Pro, também vai servir pra qualquer osciloscópio. Só que não compensa, né? Porque ela tem... Ela é pra quatro cilindros de uma única vez. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. A imagem do próximo. Que bacana. Tá vendo? E olha lá. O sensor de vacação. Show de bola. Tá vendo? E olha lá. E olha lá. E olha lá.